Hakuna Matata, galera! Gente, eu tô usando esse apazinho por enquanto, é que eu não sei onde é que tem o meu milagre que os meus pais guardarem, então... E hoje eu vim tentar fazer maquiagem. Não vai dar certo. Então, bora lá pro vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, bora lá. Gente, encontrei o meu milagre. Então, só deixa eu arrumar essa ideia. Vou ligar a cama, não sei porque... Prontinho. Agora eu vou passar. Então, eu só tenho que pegar uma coisa muito fofa que vocês vão ver, gente. Encontrei. Olha que fofa! Tipo, não precisa ficar de rabinho. Mas eu tô, porque... Eu tô, né? Aí... Gente, assim, eu não tô dizendo que vai dar certo, tá? Assim, eu não sou profissional, né? Minha gente. Ó... Gente, eu sou muito forte, vou abaixar um pouquinho. Ó, gente... Gente, olha que lindo. Tá, pelo que eu vi que as gringas... Ou pelo que as pessoas fazem... Elas passam... Fazem primeiro o olho, depois a pele. Assim, eu não sei. Uma diferença. Se vocês souberem... Tipo, porque... Tá, eu vou tá usando esse corretivo daqui com o meu lame. Não posso nem começar fazendo aqui antes, mas eu não deixo cair. Ah, pelo amor de Deus. Então, eu vou começar aqui a passar. Gente... Pelo amor de Deus. Eu vi que elas faziam tipo um olho, assim. É que tem algumas que fazem triângulo. Tem algumas que fazem assim. Ó. Então, a gente vai fazer assim. Porque eu gosto de fazer assim. Fazer muito certo. Eu tô usando essa esponjinha bonitinha, com o músculo. Ai, gente querida. Paga choque. Engraçado que o corretivo é bem mais escuro. Isso. Que susto. Pelo amor de Deus. Passar aqui. Parece um terror, assim. Tá. Tá, tá. Tá, cuidado. É. E agora, né. Eu tenho aqui, ó. Tem essa palheta aqui, ó. Da... Eu vou usar ela. Ó. Deixa eu ver. Será que tem um pincel aqui? Um pincel. Um pincel. Um pincel. Agora não vai abrir. Então, eu vou tirar aqui essas proteções. Ah, não. Tá sem proteção. Gente, eu tenho que dar uma limpada na aula. Olha isso. Tá. Ó. Tá. Tá. Eu vou passar. Tá. Deixa eu ver aqui no que eu vou fazer, ó. Tá. Ai, gente. Ai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá. Eu vou usar esse daqui, ó. Foca. Esse daqui. Pra passar. Não. Ainda não. A ordem das indecisa. Tá. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é pra fazer isso. Pra esfumaçar. E vou usar esse tom de rosa aqui, ó. Será? Ai. Quase que eu passei. Não. Mentira. Ai, pô. Que difícil. Eu vou usar esse daqui pra fazer esfumaçado. Quando acabar eu volto com vocês. Os dois lados. Então, gente. Eu acho que é isso, ó. É. É isso. Eita. Olha isso. Não dá pra ver, mas gente. Oito. Agora eu vou pegar o corretivo de novo. E... Tenho que pegar um negocinho assim. Aqui. Eu acho que é o meu. Acho que é o meu. Acho que é o meu. Aqui. Ó. A gente usa ele. Vou colocar um pouco. Esse daqui do zinho aqui, ó. Ativo. Na minha mão. Aqui, ó. Eu vou fazer. Assim, ó. Pegar. Eu vou. Elas colocavam um negocinho em cima. E fazer assim. Elas passavam embaixo. Deixa eu ver. Elas passavam aqui embaixo. Aí eu passei em cima de novo. Ai, tá. Também. Agora elas passavam fazer assim, ó. Aí eu pegava em cima. Tá tudo bem. Não. Acho que tá tá bem, gente. Eu também vou passar. O que sobrou aqui, ó. É bom que no vídeo não tá me pressando nada. Deixa eu fundar assim de tomo. Não. Não. Aqui aumenta. Aqui muda de tomo. Um momento pra ver que tem o rodo ali. Então eu vou ficar na branca. E o branca dá pra ver. Olha, gente. Aí. eu vou vim com a mesma paleta eu vou passar um esse daqui vou usar esse só pra dar uma cor pra não ficar branco tá elas dizem que eu tinha que passar só que eu ia passar antes do outro agora eu vou vim com o rosa forte e vou dar leis batidinhas olha, aquele é muito forte ai minha gente trazer mais eu quero trazer mais aqui pro canto olha posso aqui no canto trazer mais pro canto meu Deus eu acho que eu já vou antes eu vou lançar o recorde também junto gente, enquanto isso que eu tô fazendo aqui eu queria dizer pra vocês que vocês já se inscreveram no canal, obviamente e que eu resolvi que eu vou fazer um lado um lado com tipo, eu digo assim um lado com meio que e o outro lado sem gente, é bem difícil e agora eu vou trazer um pouquinho mais claro pra cá e eu vou trazer de novo esse daqui agora pro meio é que eu acho que eu devia ter feito com forte no côncavo e eu vou deixar mais é, pra deixar mais marcado agora eu esfumo os dois ó, pego esse eu vou com esse e eu vou esfumando os dois juntos ó tá bom gente, ficou gente, adorei mas ainda não acabou eu vou voltar e vou escolher um desses brilhos que tem ó, tem esses dois tem o rosinha dourado acho que eu vou pegar o rosinha ele é muito lindo vou passar aqui como eu contei já pra vocês um lado esse com make e outro não ó, e eu vou trazer mais pra dentro vamos fazer como se tivesse entrando gente, eu tô muito muito make pelo amor de Deus ai gente, eu adorei tá e agora como eu vi elas eu vou pegar esse pincelzinho esse daqui ó o rosa e elas passavam aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa eu vou deixar mais forte aqui ó vou trazer somando pra cá ai gente ué ó o delineador eu tô usando aqui na necessaire bem pesada da Victoria's Secret pra ver o que eu tenho pra ver o que eu tenho aqui tá 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 gente gente não que que não tá ficando parecendo não é porque eu tô colocando pra hoje aqui já gente eu tô comprando todo mundo eu tô comprando que eu quero que não é legal tá nessa daqui olha minha gente é que tem quatro excessos eu tenho que adivinhar até aqui ó parece agora eu não posso fazer virada pra vocês eu tenho que fazer por espelho aqui fica vê se eu apareço olha aqui isso ali ó olha que bonitinho você viu meu cabelo maravilhoso minha gente agora bora fazer ai tu tá comprando boa tu tá comprando não tá com muito aí eu tô tô comprando eu estou com muita eu não consigo ... ... ... ... ... ... ... ... de silêncio. Olha, gente, eu já fiz o tracinho, ó. Ó, já fiz a marcação, não apentei ainda, pelo menos. Olha, gente, ficou assim, ó. E vai se dar em tchau. Ficou bem aqui. Tá. Agora, por aqui. É um rímel, né? Agora eu vou tentar, tá, depois eu vou mostrar pra vocês. Vou passar esse rímel aqui. Eu nem tô dizendo que eu tô... Ah, não, tô dizendo sim que eu tô usando. Da Maybelline. Adoro ele, sério, ele dá um volume que vocês não entendem. Ó. O pincel dele é amarelo, ó, já dá até pra ver um pouco de amarelo. Ai. Ih. Sim, Manoel. Ó, já está. Aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho. Olha aí, ó. Ai, tá. Eu não vou conseguir ver. Se vocês conseguiram ver, parabéns. Ó. E, gente, eu não vou usar Curvex porque eu não sou obrigada a nada. Meus cílios é um ser que não curva. Só que é grande. Ó. E fica assim, ó. Ai, gente, eu tenho cílios. Ó. Agora, vamos fazer parte da pele. A parte que mais gosta é a pele, gente. O quê? E eu quero puxar mais a pele pro rosa. Não, porque também é cá de rosa, obviamente. Eu tô usando essa base da Fit Me. Da Maybelline também. Não. Uh, caiu. Eu como só vou fazer metade, eu não vou pegar muito. Eu quero deixar... Essa é a minha make. Eu quero deixar ela mais natural. E vocês... Ah, mas eu tô usando o negócio no olho. Tô usando a pele, tá, minha gente? Ó. Metade. Eu acho que eu vou fazer uma divisória, gente. Ó. Eu vou pegar esse lado do olho aqui que eu tenho. Que eu não vou passar embaixo do meu olho, porque... Um alto e o outro... Bom que acabou, né? Tá bom que eu não vou fazer aqui. Deu. Bem reta. Eu espero que esteja reta, né? Porque a metade do meu nariz como é pra lá, mas tá tudo... Agora a gente vai passar. Deixa eu pegar o mapa, que é também... E eu vou fazer uma coisa natural, mas que também tá com a nossa face. Ai, aquele leve medo de pegar... O meu lápis. Deixa eu colocar mais. Eu vou colocar mais aos poucos, porque vai que exagere e sobe. Testo agora... Aqui. Eu não vou fazer minha sobrancelha, gente, porque minha sobrancelha já é... É bem... Um arcadinho, é bem forte. Pronto, bora. Agora... Pra gente tirar as imperfeições... Pelo menos se o dia quiser. Eu vou usar o mesmo corretivo daqui. Colocar aqui. Aí aqui eu só vou fazer assim. E... Aqui. E aqui. Que eu não consigo tapar direito. E é isso, eu acho, né? Eu vou botar com a pequenininha. Vou pegar essa parte aqui, que é a pequenininha dela, e... Passo. E vou trazer pra cima. Isto. Ó, pronto. Aí tira as imperfeições. E agora... Eu vou voltar... Aqui no meu stock. Para pegar... O contorno da Kiko Milano. Gente, tudo isso. A maioria eu comprei lá... Lá em Portugal. Porque eu viajei. Deixa eu só ajeitar ele. Vou ver que o meu dedo... Agora eu já toquei meu dedo ali. Não, não vai adiantar nada. Vou usar o dedo ali. E aqui em cima. E aqui embaixo. Não, 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 não. Até onde eu sei. Onde elas... E vou usar aqui. Como ele é em bastão, tipo... Não tem como usar com pincel. Esse meu... São os... Esse pelo menos meu não tem como. Não é isso, né, gente? Pronto. Não, ficou forte. Não coloquei muito. E a pessoa vai... Não, não. Acontece o que é. Agora eu vou ver como é para a letra. De pó e blush. E vou estar usando... Esse pincelzinho aqui de sereia. Eu vou estar pegando mais forte. Porque a minha pele é bem escurinha. E vou estar laçando. Engraçado é que quando eu coloco a luz branca, parece que fica muito fácil. Essa aqui, olha quando fica a luz quente. Olha isso. Parece que eu nem passo maquiagem. Não gostei. Eu prefiro a luz branca aqui. Parece que eu... Eu vou colocar meio termo, assim, ó. Pronto. Bem seladinho. E agora... Com este pincelzinho aqui que eu vou estar usando... O meu preferido é esse daqui, ó. Só que eu sempre uso para... Gente, tem uma bolinha. Ufa, tirei. Que susto. Estou usando esse daqui que eu uso para todas as minhas ocasiões. Passando uma bolinha no meu nariz. Porque é que eu... Normalmente eu faço assim, mas... Não está em metade. Porque eu sempre faço assim. Faço mais fácil. Aí agora eu passo. Chum. Nossa, agora ficou muito forte na minha nariz, né, gente? Na câmera ainda é do real. Gente, relaxa. Tá ficando... Tá ficando... Tá ficando... Tá ficando... Tá ficando... Na dor... Na dor... Na dor... Eu... Acho... Eu penso... Eu acredito... Que... Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse daqui... Que é em bastão também. Que eu estou hoje tudo bem bastão. Que é da Maybelline também. Adoro Maybelline também, né, gente? Faço aqui. Adoro ele, gente. Que ele... E não é aquele estravagantão. Essa é a ponta do meu nariz. Que é meio lado. Eu vou passar mais assim. Isso. E na boca... Ai... 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 Ai, gente... Tá brincando, gente. Tchim, tchim. Agora bate... Batom eu vou trazer... Tchim, tchim. Não, liptchim. Acho que eu vou trazer esse da Vult. Da Vult. A minha gente. Que ele é de brilho. Olha ele. Olha isso. Foca. Olha, gente. Ele é de brilho. Ele é muito forte. Olha isso. Muito forte. E... A Didi aqui na minha... A K... Eita. Vou pegar mais. Eita. Vou pegar mais. A K... 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 Então, eu vou começar passando e vou dar o... Só pra dar uma leve regulância aqui, gente. Olha isso tudo. Que é por trás das câmeras. É aquele bolinho lá. Gente, aí eu fico aqui assim, um painelzinho, sei lá. E tipo, isso aqui no fundo. Horrível. Sério, o vídeo demorou muito. Eu sei que ia ser tipo, muito curto, mas demorou muito. Foi um dos maiores vídeos que a gente fez. Até isso. Deixa bastante like. O que faz-se奏? E aí Oi! 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 E aí Oi! 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 Tchau, tchau.